Fernando Haddad. Seguindo nas notícias, eu tenho autorizações corporativas, inclusive o fracasso do leilão de ativos da Oi depois de apenas uma oferta pela Oi Fibra. A disputa foi interrompida e um comunicado foi publicado pela companhia ao mercado. Nessa comunicação oficial, a oferta apresentada ficou muito abaixo do valor mínimo estipulado para o leilão. A Oi buscava, em média, na cotação mínima do ativo, cerca de R$ 7 bilhões pela Oi Fibra. A oferta apresentada pela Liga Comunicações foi de apenas R$ 1 bilhão e foi uma oferta solitária, ou seja, sem concorrência. A venda está por hora suspensa e sem data para ser retomada. Essa é a comunicação oficial da Oi, inclusive após essa suspensão, o ativo despencou, caiu bastante, mas cair e ativos de pouquíssima liquidez, com aquela cotação bastante achatada. A gente tem, claro, bastante ruído nessas negociações, mas fato é que Oi, depois deste leilão que era para ser solucionado ontem e arrecadar mais de R$ 7 bilhões para a companhia, foi suspenso e agora não tem data mais para acontecer. Inclusive, falando sobre dívidas, mais dois credores do grupo Casas.